Uma idosa de 73 anos morreu após cair no rio Caratinga, na cidade de Inhapim. Lecide Paula Souza era moradora do bairro Santa Cruz. Ela estava pescando com outra mulher na tarde desta quarta-feira, quando caiu no rio Caratinga e foi arrastada pela correnteza. Populares visualizaram o corpo e acionaram o socorro. O filho da vítima pulou na água para fazer o resgate. Ela foi socorrida por uma ambulância do município e levada para o Hospital São Sebastião, em Inhapim. Mas, infelizmente, chegou já sem vida.